Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Oi, não estamos na caverna do Móvelu, hein? Tranquilidade? Mas não se esqueçam de se inscrever no canal do Móvelu, tranquilo? Então, continua a pendeira geopolítica, o chatei geopolítico no Oriente Médio. Então, olhando o quadro no Móvelu, fez um quadrinho aqui, tem tempo que eu não faço um quadro, né? Fiz um quadro aqui para vocês terem uma olhada. Como é que está o panorama lá no Oriente Médio? No Oriente Médio você tem o quê? Você tem lá o que nós chamamos de estômago geopolítico. E o confronto que tem lá agora é o confronto entre o quê? Entre Israel e o Irã. Então, a parada é duro, porque Israel é o melhor serviço secreto no mundo, que é o Mossad. Tem uma boa força aérea, tem isso? E uma marinha não assim tão novo. O Irã é um país gigante, tem um fabuloso exército. Muito provavelmente tem armamento nuclear. Então, os ataques surtiram efeito no sentido do que o Ramás queria. O que o Ramás queria? O Ramás queria trazer o resmolar para o conflito. É isso. E trazer o quê? E trazer também o que? Se possível, o Irã ficou assim. Poxa, mas qual é a causa disso tudo? A causa disso tudo é que você estava travando a montagem do fulmolar palestino. A Arábia Saudita, que é islâmica, juntamente com Israel, começou a atrapalhar os planos da formação de uma pátria palestina. O que desagradou o Ramás. O Ramás, sabendo que tem um poder de fogo, mas que não pode enfrentar Israel, o objetivo dele era trazer o quê? Trazer alguns aliados para o seu lado. Sendo que o principal aliado que ele podia trazer é o Irã. E acabou conseguindo. E agora o conflito está o quê? Está indo Israel e o Irã. E a situação começa a ficar complexa dentro daquela região ali. Exatamente por quê? Porque o Irã também tem seus aliados. O grande aliado do Irã é a Rússia. Que muito provavelmente ofereceu armamentos, né? Está avançando um pouco o Irã, mas o Irã tem dinheiro, tem petróleo. E muito provavelmente tem armamento nuclear. Volto a dizer, os Estados Unidos é o grande aliado de Israel. Esse é o ponta de lança geopolítico de Israel no Oriente Médio desde 1967. Mas o americano não está entrando com muita volúpia nesse conflito agora. Pouca gente sabe disso. O americano já está explorando uma outra forma de petróleo. O que ele vai ver é o petróleo de xixi. É isso. Então quer dizer, ele está... E a opinião pública americana não está gostando muito disso aí. E aí o que vai acontecer? Quem vai se dar dentro de todo esse conflito? Ninguém. Porque isso aí pode gerar uma guerra a nível mundial. Certo? Professor, mas e a China? Como é que vai ficar a China? A China vai ficar... Ó, 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 ó. Como é que vai ficar a China? A China vai ficar de camarote. Olhando o conflito, vejo isso acontecer. Doida para os Estados Unidos entrarem. Exatamente eles gastarem mais dinheiro lá. E a China sumir. Nem a gente já sumiu basicamente. Mas se tornar grande potência geopolítica e geoeconômica do mundo. Então dá para correr o geopolítico ali na Ásia, né? Essa é a região do Oriente Neste. É uma região extremamente complicada. Então esse conflito entre o quê? Entre o Irã e Israel é um conflito assim, um muelo de titã. Veja bem o que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, ó. Arábia Saudita e Irã. E por que eu coloquei Arábia Saudita? Porque para chegar em Israel, é isso. Eu não coloquei o mago aqui. Vai ter que irá o território, vou colocar uma pílpia para vocês verem. É... O Irã. Vai ter que passar pelo território saudita. Certo? Então por ali não vai conseguir. Então muito provavelmente ele vai utilizar o norte do Irã para chegar o quê? Para chegar ao território de Israel se o conflito for também com terra. E você pode ter um conflito com terra, ar e mar. Beleza, pessoal? Então esse é o panorama que eu tenho até agora. Até porque eu não tenho muitas notícias, né? Então o panorama é esse aí. Que é cheio de camarote, né? Só tranquila, esperando para o quê? Para já se consolidar com uma grande impotência, seja o político, seja o econômico do mundo e também o que está. Um abraço para vocês. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal.